Olá, eu sou a Monique, psicóloga e doutoranda na área de avaliação psicológica. No vídeo de hoje, nós iremos entender quais são as técnicas de aprendizagem que podem te ajudar a otimizar os seus estudos. É o segundo vídeo da nossa nova série aqui do canal, que é intitulada Como Ser um Estudante Nota A. Neste vídeo, nós vamos explorar as seguintes questões. Por que a técnica de estudo faz diferença nos seus resultados acadêmicos? Quais são as melhores técnicas de estudo? Como aplicar as técnicas de estudo no seu dia a dia? Todas essas questões serão refletidas a partir de um livro recomendado pela Associação Americana de Psicologia, a APA. O livro tem por título Study Like a Champ, que em tradução livre significa Estude como um Campeão, e se propõe a ser um guia baseado na psicologia para ajudar os estudantes a desenvolverem hábitos de estudos, nota A. As técnicas de estudo têm por objetivo otimizar o seu tempo e melhorar o seu desempenho e a aprendizagem acadêmica. Para que isso aconteça, é importante tentar encarar os seus estudos como uma modalidade esportiva. Não sei se você já pratica algum tipo de atividade física, como a corrida, a natação, até mesmo a academia. Mas pensar na modalidade esportiva nos ajuda a entender o que vai diferenciar um atleta profissional de um atleta amador. E aí você precisa escolher também. Você quer ser um estudante amador ou um estudante profissional? E um profissional estudante também, já que a aprendizagem acontece ao longo da nossa vida. Então, no caso dos atletas, é muito importante que eles treinem constantemente. E esse treinamento não pode ocorrer de qualquer forma, não é? Porque não é treinando de qualquer jeito que ele vai conseguir competir em uma modalidade esportiva e ter lá, conquistar o seu primeiro, segundo ou terceiro lugar. Então, é importante que o treinamento aconteça de forma constante, que seja bem planejado e que a técnica permita com que o atleta execute aquele movimento com excelência. Então, isso vai diferenciar os atletas amadores dos profissionais. Por isso, então, saber quais técnicas funcionam e o quanto elas funcionam nos aproxima dos nossos objetivos e resultados que queremos, seja no campo do atletismo, seja nos estudos e até mesmo na carreira. Nos estudos, então, as técnicas têm a proposta de melhorar a nossa aprendizagem, mas podem variar em termos de utilidade e eficácia. Então, nem todas as técnicas vão ser úteis para os seus estudos. Ainda mais se nós pensamos que, numa graduação, você tem várias disciplinas, diferentes atividades e que, às vezes, muitos estudantes conciliam trabalho e estudos. Então, saber o que fazer, né? E fazendo isso, que vai ter resultado, ficava sendo um ponto muito importante. Então, é isso que nós vamos discutir aqui nesse vídeo. No livro Study Like a Champ, os pesquisadores indicam que existem três categorias de técnicas de estudo. Existem as técnicas de estudo com eficácia alta, que são as mais recomendadas, técnicas de estudo com eficácia moderada e aquelas que têm uma baixa eficácia. Em relação às técnicas de estudo excelentes, ou seja, aquelas técnicas de estudo com eficácia elevada ou com alta eficácia, a primeira delas se chama Prática Espaçada. E você vai ver que não é nenhuma novidade. Basicamente, se refere à etapa de planejamento de estudo, em que você vai definir o seu cronograma, distribuindo as suas atividades acadêmicas ao longo do tempo e de forma espaçada. Isso significa que você não pode acumular o seu conteúdo que você vai aprender para a semana de prova, certo? Porque você vai ter uma alta carga de conteúdo em um curto espaço de tempo e, consequentemente, não vai conseguir com que essa informação seja transformada em conhecimento. Porque existem processos básicos acontecendo. A questão da atenção, da memória, para que o aprendizado ocorra. Então, isso precisa de um tempo para que aconteça, para que esses processos se consolidem como aprendizado. Então, é importante que o planejamento te ajude na etapa de distribuir essas atividades, os seus objetivos acadêmicos, ao longo do tempo. A segunda técnica, altamente eficaz, é a resolução de testes. Então, é importante que você coloque o seu conhecimento em prática, pintando em questões, tanto objetivas, que vão te ajudar a diferenciar o que é certo do que é errado, mas também questões discursivas que vão mobilizar processos reflexivos. Ou seja, que você vai pensar em determinadas situações, em determinados problemas, como discorrer sobre eles, construindo, então, uma resposta argumentativa. Então, você vai começar, a testagem é importante para que você faça essas atividades sobre o conteúdo estudado e consiga fortalecer o seu processo de aprendizagem. Hoje, na internet, existem vários sites de concursos que, inclusive, permitem que você resolva questões na sua área de conhecimento de forma gratuita. Claro que tem versões pagas que você pode se tornar assinante. Então, ainda que você não queira estudar para concurso, você pode acessar esses sites e, por exemplo, procurar por concursos de psicologia, por provas de concurso. Existem diferentes formatos, inclusive, para você saber se uma afirmativa é certa ou errada. E aí, você pode procurar lá psicologia, matérias, né? Quais são as matérias que você precisa estudar? Precisa estudar psicopatologia. Dentro de psicopatologia, qual o conteúdo? Transtornos depressivos. Então, eles já têm filtros muito sofisticados para te ajudar a pensar em questões que contribuam aí para você entender um determinado conteúdo. Inclusive, essas questões, depois que você resolve, tem comentários de profissionais da área que se dedicam exclusivamente para identificar por que isso está errado, por que está certo, referenciando lá os textos. Porque uma grande deficiência dos livros didáticos na psicologia que eu vejo como professora é exatamente a ausência de questões no final do capítulo, principalmente questões objetivas, que ajudem os estudantes a colocarem o conhecimento em prática. Então, normalmente, são questões reflexivas para se discutir em sala de aula e acabam não sendo tão bem aproveitadas pelo estudante em si. Então, o livro didático, ele não pode só apresentar o conteúdo, né? Ele precisaria pensar também ali em questões, em exercícios para que os estudantes conseguissem assimilar e consolidar esse conteúdo. Agora, nós vamos falar sobre as técnicas de estudo que têm eficácia moderada de acordo com os psicólogos e pesquisadores na área de psicologia escolar. Então, qual é a primeira técnica de estudo com eficácia moderada? É a aprendizagem intercalada. O que significa? Significa mesclar diferentes tipos de problemas e materiais em uma única sessão de estudo. Correto? O que seria isso basicamente? Seria você pensar aí em fazer leituras, em destacar, em resumos, em uma mesma sessão. Então, ah, defini que eu vou estudar uma hora, 50 minutos um determinado conteúdo. E aí, em 10 minutos, eu leio um parágrafo, vou resumindo isso e depois crio um flashcard. Então, seria isso. Então, essa aprendizagem intercalada, ela tem uma eficácia moderada. Ou você pode, por exemplo, dedico 4 horas de estudo. Então, nessas 4 horas, eu vou aí fazer a leitura, depois eu vou fazer um... vou resolver algumas questões, vou fazer resumo, ver quais... o que que eu errei. Então, você vai mesclando diferentes atividades, materiais e problemas. A segunda técnica é a autoexplicação. Didático, né? Explicar porque determinado fato ou conceito é verdadeiro. Então, não basta você ler um determinado conteúdo ou ouvir um podcast ou alguma coisa assim e simplesmente, né? Ok. Concluir a leitura. Mas o que fica dessa leitura? É importante que você, a partir da leitura, que você identifique, tente explicar para você mesmo o que aquele capítulo tratou, quais os principais conceitos que ele abordou e se fazendo perguntas. Então, você pode até estruturar um estudo dirigido. Se faça questões e vá tentando respondê-las para si mesmo, certo? E você pode fazer também isso com grupos, certo? Então, essas técnicas de estudo, elas estão pensando em um estudo individual, mas podem ser também adaptadas para estudos em grupo. Outra técnica é a exemplificação. Então, estudar detalhadamente sobre como resolver um problema. Então, aqui na psicologia, por exemplo, podem ser os estudos de caso. Então, como que a gente, pensando lá nas questões, nas atividades, como que eu faço, então, lido com o caso de uma pessoa que tem determinado transtorno? Pode ser um problema que você vai se deparar e que você precisa identificar que tipo de transtorno é, quais são as formas de diagnóstico, quais são as melhores propostas de tratamento, pensando em ajudar aquela pessoa a resolver seu problema. mas não só isso, certo? Então, vocês vão ter atividades diversas na graduação, atividades de extensão, tudo isso. Então, são atividades que vão mobilizando também em termos de tentar exemplificar, tentar resolver um problema de forma detalhada, colocando em prática esse conhecimento. Então, são diversas as formas de utilizar a exemplificação e tem uma eficácia moderada. Agora nós vamos falar daquelas técnicas de estudo que têm eficácia baixa. Estou sendo um pouco otimista quando falo que elas são regulares porque, na verdade, elas têm um papel também importante. Então, uma dessas técnicas é destacar e sublinhar o texto. Então, marcar porções potencialmente importantes do material estudado enquanto lê. É claro que eu não preciso falar nada aqui, né? O quanto é difícil selecionar as informações mais importantes de um texto. E aí você acaba a leitura, grifou tudo, sublinhou tudo, destacou tudo. Então, o que foi importante de fato nesse texto? Então, destacar uma informação pode ser uma técnica de estudo com baixa eficácia se você não sabe estabelecer critérios do que vai ser importante naquela leitura. Então, não podemos confiar somente nesse tipo de técnica. Um outro tipo de técnica com baixa eficácia é reler o texto. O que vai adiantar depois de já ter lido um texto releer ele novamente? É claro que se passou algum tempo vai ser importante resgatar aquele texto e entender mais profundamente as ideias que ele propôs. Mas nós não temos esse tempo de releitura, de acessar aquele material textual depois de uma leitura inicial. Até mesmo porque na psicologia os capítulos podem se estender teoricamente, né? e serem muito grandes e dificultando a nossa leitura. Então, a gente precisa de outras estratégias que nos ajudem a entender essas informações otimizando também o nosso tempo. Resumir o texto. Muitas pessoas adoram sintetizar escrevendo resumos de diferentes tamanhos sobre aquele material que foi lido e estudado. É uma etapa? Pode ser uma etapa? Pode sim, mas não podemos confiar exclusivamente que os resumos de texto vão ser aí a estratégia mais efetiva dos nossos estudos. Mapas mentais e flashcards. Então, nós vamos criar associações entre os conceitos a partir de um formato visual ou definindo palavras-chave para estudo e relacionando com conceitos. Pode ser também uma etapa, mas esse recurso, essa técnica isoladamente não necessariamente será efetiva. Correto? Então, os autores, acredito até que uma fragilidade do livro-texto que eu trouxe para vocês é de que os autores não vão discorrer a princípio profundamente cada uma dessas técnicas, mas em capítulos futuros eles trazem de forma mais aprofundada como cada técnica pode ser utilizada de melhor forma possível. Então, se você quer que eu explore esse assunto aqui no canal, deixe aqui já nos comentários que você precisa saber mais dessas informações. Combinado? E agora, o que eu faço? Bom, nós vimos que as técnicas de estudo podem ser altamente eficazes até com baixa eficácia ou regulares. Mas o que a gente vai fazer, então, a partir delas? Como que nós podemos utilizá-las no nosso dia a dia? Então, é indispensável, na minha opinião, a leitura do material necessário. Nós vivemos em uma época em que as pessoas estão com baixo interesse pela leitura. Então, nós não podemos descartar dos nossos estudos a importância desse exercício. Abrir, de pegar um texto, de ler um texto, de não entender o texto, de querer desistir do texto, todas essas angústias que vão ser parte desse processo de leitura. mas a leitura, ela nos ajuda muito em termos de vocabulário, em termos de criar repertório para conversar com outras pessoas, para entender melhor os conceitos, fazer associações entre diferentes textos, resumir ideias, explicar algo. Então, é a leitura que nos dá o fundamento para que a gente tenha recursos para a nossa prática profissional com mais segurança. tanto leitura de livros didáticos, mas também leitura de artigos. Então, os artigos não vão te explicar o que é um determinado conceito. Eles estão ali para apresentar as evidências de um determinado campo de estudo. Então, você muitas vezes vai precisar se embrenhar em textos teóricos e acabam que eles podem ser difíceis, densos. Mas faz parte, é um processo também de aprendizagem a se dedicar para essa leitura. Então, você pode combinar as diferentes técnicas de estudo para que a sua rotina seja mais dinâmica. Se você ficar só na leitura, isso pode ser uma etapa que você vai se desestimular. Então, é importante resgatar aqui as técnicas que eu propus para que você possa otimizar os seus estudos. intercalando, tem a aprendizagem lá, a técnica de intercalar os estudos, fazendo a leitura, indo para as atividades, resumindo, ou seja, colocando a mão na massa. Evite utilizar somente uma técnica de estudo. Não vale a pena só ler e deixar lá o conteúdo que fez a leitura e vai para a prova achando que aquela leitura que você fez há um, dois meses atrás vai ser suficiente para que você tenha um bom desempenho. Certo? Então, é utilizar mais de uma técnica para que você consiga ter um bom desempenho acadêmico. Avalie as técnicas e como funcionam para você, adaptando a sua rotina e ao seu perfil. Então, essas técnicas se categorizam em elevada, em alta eficácia, em baixa ou moderada eficácia a partir das pesquisas empíricas disponíveis na área da psicologia. Mas você tem a liberdade de avaliar quais técnicas se enquadram mais aos seus interesses, ao seu momento de vida, à sua rotina, ao tempo que você tem para os estudos. Quanto mais tempo você tem para se dedicar, mais você consegue utilizar essas técnicas de diferentes formas e ver quais funcionam melhor para você ou não. Mas quanto menos tempo você tem e outras demandas para cumprir, mais você precisa focar naquelas técnicas que têm maior eficácia para otimizar o seu tempo e melhorar seu desempenho. Mas a leitura é indispensável em qualquer uma delas. Combinado? Você pode complementar aí com um vídeo, com um podcast ou algum artigo que você vê na internet. E cuidado com a internet, na verdade, porque normalmente as pessoas elas não têm esse rigor de produzir esse conhecimento com tanta dedicação e empenho assim em comprometimento com a ciência. Então vamos exemplificar como seria aí uma técnica de estudo. Então você poderia aí pensar na sua sessão de estudo. Uma sessão de quatro horas de algum tempo que você tem para os seus estudos. E essa sessão como a gente vai ver e já viu no vídeo anterior então se você não conferiu o primeiro vídeo da nossa série que vai falar sobre como aprender como aprender a estudar acesse o primeiro vídeo eu vou deixar aqui no card. Então você pode definir o seu objetivo da sessão de estudo. Então vamos pensar que você está estudando psicopatologia. Então o seu objetivo é compreender o transtorno depressivo sua sintomatologia forma de diagnóstico e tratamento. Então você pode usar as diferentes técnicas. Então a prática espaçada por exemplo você não vai estudar tudo isso você não vai alcançar o seu objetivo em um único dia. Você pode distribuir em sessões e na sua sessão de estudo vai ser dividida em diferentes dias e horários. Então você pode por exemplo na segunda fazer a leitura do capítulo com destaques inclusive se for uma leitura dinâmica. O que muitas vezes acontece é que os estudantes não querem sequer abrir o livro para ver qual é o tamanho do capítulo quais são os tópicos que aquele capítulo tem qual é o objetivo dele. simplesmente desistem da leitura sem nem ter esse contato com o texto que muitas vezes pode ser até de fácil leitura. Então ler o capítulo destacar na terça eu vou resgatar daquele texto o que eu consegui aprender fazendo aí me explicando fazendo um estudo dirigido explicando para mim mesma quais questões foram importantes que eu preciso refletir sobre elas. na quarta-feira você pode fazer exemplificação busque lá em questões de concurso sobre estudos de caso existe alguma questão relacionada aos sintomas depressivos que você pode pensar sobre como resolver um determinado problema ou até mesmo uma atividade que o seu professor passou para você resolver ou alguma série que você assistiu e vê que o personagem tem sintomas depressivos inclusivos como você resolveria aquela situação ou como você faria o diagnóstico dele na quinta-feira vou fazer testes questões objetivas vai lá no site dos concursos também busque a disciplina as questões vê se você acerta ou não o que precisa ser aprimorado em termos de conhecimento sexta resumo mapa mental ou flashcard não tenho disponibilidade de me dedicar para esse objetivo a semana inteira então otimize e adapte de acordo com a sua rotina não é fácil? não é vai precisar desse constante monitoramento planejamento mas o que não vale é desistir do plano sem tentar e aprimorar ao longo do tempo certo? então só para a gente poder resumir aqui as ideias desse vídeo eu trouxe a proposta de a gente pensar em alguns mandamentos do estudante nota A com base no vídeo anterior e também nesse vídeo então o primeiro mandamento do estudante nota A é que não acumularás conteúdo ou seja não vale estudar somente nas semanas de prova é importante se organizar e se planejar para que esse estudo aconteça e que o seu aprendizado de fato se consolide e você tenha um bom desempenho acadêmico segundo mandamento irás estudar um pouco a cada dia não precisa ser quatro horas seis horas oito horas pode ser meia hora pode ser uma pode ser aquela hora que se adapte a sua rotina o importante é estudar e manter a constância três diversificará suas técnicas de estudo não basta só ler a leitura é imprescindível mas outras técnicas precisam complementar essa leitura para que você transforme informação em conhecimento quarto mandamento planejarás quase tudo vamos ter também tão rigorosos assim planejarás quase tudo até o teu descanso então no próximo vídeo nós vamos falar exclusivamente sobre planejamento de estudos e eu conto com você por lá em termos de planejamento de estudo no próximo vídeo a gente vai responder a grande questão como planejar o seu estudo quais são as etapas do planejamento e como avaliar se esse planejamento está dando certo não vale chutar o balde a gente vai aprender direitinho como planejar e o que fazer se esse planejamento não der certo combinado? então eu conto com você aqui no próximo vídeo do nosso canal espero que você tenha gostado desse conteúdo já compartilhe com outros psicólegas e deixe a sua inscrição aqui o seu curtir vamos conversar nos comentários tem dúvidas sobre o conteúdo ficou interessado em algum aspecto vamos conversar e eu conto com a sua participação até mais tchau tchau tchau